Votar no governador de Lula é tranquilo, só apertar no 40 e confirmar no Danilo. Chama no 40 com esperança no coração, confirma Danilo, o cara da educação. 40 é mais emprego novo com CLT, é o desenrola PL impando seu nome no SPC. 40 é comida na mesa, é embarque digital, é mais vaga de creche e ensino fundamental integral. Para um novo tempo em Pernambuco e no país, vota Danilo 40 e vem ser feliz! Pernambuco